Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal RS Construindo com Amor. Para quem não me conhece, meu nome é Simone, esse é meu marido Rony, ele é carpinteiro. Nós trabalhamos juntos fazendo casas de madeira. Hoje vamos mostrar mais um pouquinho da obra de Rio Fortuna. Começamos a cobrir a casa, não terminamos ainda, mas acompanhem aí para ver o nosso trabalho. Se inscreva, deixe seu like e muito obrigada por estar acompanhando a gente. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.